Deixa eu ver se o Leo tá na cidade Porque, pô, o Lobinho é Peixe pequeno, né, mano Quer mexer aqui com coisa Caraca, velho Se eu pegasse o Kaká seria foda, hein, tropa Papo é reto Caraca, mano, seria muito bom, viu Eu acho que vou botar os moleque pra ir atrás do Leo, velho Tá na cidade O que esse cara tá fazendo, mano? Será que ele tá lá no ferro, velho? O que é isso? Beleza 21, 21 Pois é, botei dois, que bosta Não consegue ver de costa, né Ah, mas eu não sei Fui botar uma máscara branca aqui, velho Ainda bem que eu tava de costa Era a dois e eu botei Era a um e eu botei a dois Essa bosta Não, nem ele me viu de costa É, então Porque foi de costa, né Não é possível que ele vai De costa, ele tava sem cabelo Tava careca também, né Suave Vou fazer uma pergunta Ele... É capaz dele ser visse alguma placa Então, acho que da B.O. Você visse alguma placa daqui? Não, acho que não Só pra saber mesmo Só pra não dar merda depois da placa, porque É o seguinte, mano O Robson tá aí, tá ligado? Eu ia botar pra pegar o Robson Você tem o nome dele também, né? Sim, peraí Então, eu ia falar pra vocês o seguinte Pelo menos um no topo desse prédio Monitorando a subida principal disso aqui Pra ter total visual e controle De quem tá vindo pra cá ou não, entendeu? Não tem ninguém Calma aí Ele é o que tá de máscara? Ele tá de máscara O que foi pra ele colocar? Alguém quer comida? Tipo, o pessoal não reconhecer ele na rua, né Eu quero água Oi, Silvete Tu quer que a gente fique nessa fita já De procurar o Robson? Pelo menos pegar o visual e aceitar pela cidade Oi, Cacá Tudo bem? Meu Deus do céu Cacá? Opa Tô bem Tô bem, né? Você tem família, Cacá? Tô bem Minha família também Como eles falam? O cara O cara O cara Quando você tiver Que ele é palassado Você liga Tá, Tio Tá Tio Tá Tio Tá Tio Não Vem cá, vem cá Tá de namoradinho, meu irmão Como é que é a cena? O cara faz Você não namora? Não Tá, eu não namoro E você? Não namora Também não tá querendo nada com a vida Me dá uma água aí Você tá viajando Pô, tá viajando, né? Pois é, meu irmão Fica nessa putaria de namorar aí Pra ver se eu vou passar esse bicho aí, meu irmão Eu vou te passar também Pois é Sai fora Sai fora, né? Aí toda se achando Anda direito Que praga é essa? Oxi Ué? 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 Como vai, troca? Opa, é isso, mano Ué? Pega aqui Já tá no topo Agora, pô Eu tô olhando a entrada Tá Pega a visão Ficam uns três aqui, tá? Eu quero que um fique No visual total Desde a entrada Até a chegada aqui Pra pessoa passar na porteira Já passar a informação no rádio Dois ao lado do lobo E um fazendo o perímetro do local Fechou? Resumindo Quatro pessoas ao todo Você tá em cima, Lede? Eu tô de frente à entradinha Logo com aquela que fala, sabe? Não, mas Daqui do prédio Em cima desse prédio que a gente tá Você consegue ter total visual da entrada Não precisa você tá aí Então É isso? Eu tô, tipo, em cima do prédio Olhando pra entrada E pega a subida inteira, entendeu? Suave Perfeito Tá Faz o seguinte Duas pessoas pra ficar com ele Quem aí já quer Eu tô aqui com ele Nham Quem mais? Aqui também Boné Nham Boné Preciso de uma pessoa pra ficar fazendo 360 Se quiser eu preciso FJ Aham Tá É Se alguém tiver com o olho aberto Se quiser aí Porque a gente vai fazer o quê? O resto Vamos sequestrar o O Robson Porque ele tá aí na cidade Tá ligado? Tentar pegar Tentar pegar um peixe maior Porque Esse aí Eu fico Eu fico É peixe pequeno Deixa que eu fico Tá Você vai ficar aqui com a minha Calma Eu fico Eu fico também Ah, vai ficar JN Com o Lobinho Quem mais? Com o Lobinho Eu fico com ele também Bruna E um pra fazer o 360 É o Kaki Alguém pra ficar fazendo 360 Rodando aqui o labirinto RB A pé mesmo Você fica, Manu Fechou É isso O resto Pode sair pra pista A moto é minha Quem é? Não Sai fora Não Tu já vai pra outra pessoa Já que não gosta de andar contigo não Ah, procurar o que fazer, cara É o teu escudo Era bom roubar Se ver uma moto que, tipo, interessa Tá ligado? A gente focar em roubar Mano, é melhor ir só nos carros roubados Tem 84 técnicas de vermelho aí As motos que não tem placa Pode ficar suave, entendeu? Pode só avisar um teu Eu lanço vida Por trás do labirinto Tá um 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 Tira a máscara aí, chapéu Ei, chapéu Ô, Zanon Tu vai fazer Com máscara ou sem? Não, sem máscara Pra não ter polcação E ninguém Rodar De graça Zanon Não pode participar De mim aqui Se der alguma B.O Com esse chapéu Não pode estar com esse chapéu, não Mano, esse chapéu não tanca, velho Eu não sei o que que o Raul foi Pois é Não tão sabendo Esse chapéu não tanca, mano Pois é, eu vou tentar resolver esse bagulho aí, mano Esse chapéu não tanca, mano É T4 da Zanon Faça o teste em quem quiser Da distância que quiser Aquele cara tava com esse chapéu Foi, pô Foi uma tapa só Ele não tancou É porque ele demorou pra cair, entendeu? O chapéu Mas a tapa que eu dei nele foi uma só, pô Entendeu? Esse chapéu não tanca não, mano Não tá tancando Oi, Robson Tudo bem? Robson Você tá me ouvindo? Meu querido, você vai ficar de graça Não tá de graça Como é que tá a sua família? Tá bem? Olha o gemelho aqui, viu? Meu Deus Minha filha tá viajando Meu irmão tá resolvendo os negócios Tá? Você tem certeza disso? Luta Sério? Porque eu acho Eu acho que ele não tá bem Liga pra ele Tá? Tchau Vou ligar pra ele Ele já tá querendo se ligar Ele tá nem querendo falar com ele, tá? Tá bom, vai falar sério Onde vai? Vou sentar aqui pelo ferro velho Mano, onde é que esse cara poderia estar, chapéu? Onde esse cara poderia estar? Mano, não faço ideia, velho Eu acho que é o hospital Esse cara tem cara que fica no hospital Mano, ele não tá muscando, velho Ele tá em reunião com alguém Ele tá fazendo alguma coisa, mano Papo reto Será? É, ele tá apressado, pô Ele tá, tipo, querendo desligar pra... Sei lá, tá ligado? Fazer alguma coisa, velho É, ele tá fazendo alguma coisa Será que deve estar na favela, não? Não sei, mano Será? Ó, esse cara tem cara que sonha Com aquele carro que é blindado É um Kuruma blindado, né? É, blindadão, tá ligado? Nós achamos que a gente já sabe que é ele Ó, Rian, não é pra pegar qualquer carro, não, mano Se for pra pegar carro Pega um carro que seja bom, velho Não vai ver um Kuruma Vai querer roubar, né, ó Ó, se liga Pegue a visão O Robson tá muito apressado Eu tô ligando pra ele Vai ficar de gracinha? E já tá querendo desligar, tá ligado? Ele tá fazendo alguma coisa, mano Tenta dar um grau nas favelas Não sei Ele não tá, tipo, lerdando Moscando em hospital Pra essa certeza Ele deve estar fazendo alguma parada Tá ligado? Com alguma tropa Ele tá em uma casa Ele tá em uma casa É uma casa que Ele postou foto agora? Aham Agora, agora? Não, foi agora, hein? Deixa eu ver mais cedo Não, foi agora, não Por quanto tempo? Faz mais de uma hora Eu tenho certeza? Aham, eu vou tirar um carro aqui, ó No Elite Aham, se tem Acabou de sair um carro no Elite Pocão ali, pela P2 Calma aí Eu vi Ó, escuta Se alguém der voz Escuta Se alguém for dar voz na gente Qual foi o carro que saiu? O Sky Não, beleza, beleza Diferente Bem diferente Se alguém for dar voz Não é pra reagir Tá ouvindo, Chabão? Positivo Positivo Absoluto Não acho que seja ele, não Mas é um carro bem diferente Vamos passar do ladinho Ver quem é Não, ele postou uma foto aqui agora Tem duas fotos agora atualizadas Pô, tem duas caminhonetes pretas Bem grandonas aqui no estacionamento do cassino Tá ligado? De um cara de térmico Ó, se alguém for dar voz a gente vai se render Parou desse mão pra exato Positivo Aqui que tava numa foto do coelho Tá ligado? A segunda foto dele ali é um duplex, mano O único duplex tem Ela na garagem do vermelho Foi mal, coitado Dano, quer que eu pegue o pior não, Zerão? Porque aqui a gente vai... Não vai ter mais um morador Deixa eu só ver aqui essa foto Pra ver se esse... Que eu acho que é igual ao interior do meu apartamento Aquela ali Não, não é Mas só, essa casa aí é longe, velho Cordão dos ENS Você tem certeza que... Real fã? Essa foto é antiga? A que ele tá na casa? A que ele postou novo visual? Não, Matheus, não tô falando novo visual Tô falando a que ele postou agora, Matheus Ah, não Isso é... Isso é uma... Não, mas novo visual já faz tempo Não, novo visual é suave Tô falando... Ele tá atualizando o perfil dele Eu preferi atualizar o perfil dele, tá ligado? Aham Aí ele tá com pessoas, tá vendo? Aqui tá de GF, mano Pega o visual da casa online, entendeu? Se tiver lá, vocês podem sacar Não sei Vou tentar marcar Consegue? Consegue mais ou menos falar? Caso não é dele, não Cara, é verdade, mano Loja de departamento 8 Vocês vão na loja de departamento 8 Olhando pra direita Tem um lago No meio, perto de uma montanha Loja de departamento 8 Tu olha pra direita, tem um lago É naquele lago grande Tem um lago fundo, entendeu? Olhando pra direita Falando que... Aquele... Aquela casa aqui Casa do amor Pega a visão Mano O Robson Ele... Lembra da casa que ele tinha Na montanha? Aquela que fica até perto do vinhedo? Pode ser lá, mano Não A Letty falou assim A Letty falou assim Que é uma casa perto do... É o que fica perto do Nióbio Em cima da montanha Tem uma casa lá, entendeu? Quem é que está correndo Sem máscara do... Não conheço Ô, John Olhando pra qual lado É o que você falou? Lá de departamento 8 Olhando pra direita Tem um lago Pra direita É, vai ter uma... Eu tô ligado Eu vi, aham É, logo ali? É, lá naquele lago Tem uma casa, tá ligado? Tá, peguei a visão Tô subindo lá No caso é pra subir pela montanha É, não tem caminho Tipo assim O máximo que tem um caminho Vai ter um caminho pequenininho Depois você vai ter que voltar Vai ter que subir sem estrada, tá ligado? Acaba que você passou o Letty Que cara que você viu? É o HS É o HS Ele apagou as fotos Ele apagou as fotos Atualiza a lock aí, xixi Eu e o Rian Vai subir junto com o... Ele não apagou as fotos Ah, não, apagou não Ó, não tem a loja de departamento 8 Será que é isso mesmo? Eu não conheço essa casa Então não consigo opinar Tá, morou Deixa eu ver com coisa É a loja de paleta aí, não é? É, chegando... Não, não, não Loja de departamento 8 Tu vira pra direita Olha a loja de departamento 8 Tu vai virar pra direita Tu vai ter que ir lá Lá em cima tem uma perna de paleta, não é? Isso, isso Tu vai ver um lago O grande é um lado Entre essas grandes, tá ligado? Pega a visão É... Você lembra Daquele cara Que tava aqui na praça Falando com você Sabendo bem estranho Pesquisa aí Pesquisa aí Pesquisa aí No Instagram Leãozinho 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 Pesquisa aí Segura aí Tá Fechou depois Valeu Eu sei Eu já ouvi o olhinho Se liga Mas é eles mesmo Ou não é certeza Não Vem cá No lago da montanha Onde tá passando a caula Não Eu quero saber Do Niobe O Niobe É muita gente Não tem como ter Confirmação Que tá tomando de máscara Tem uns 10 a 12 pessoas Aqui BK Consegue tirar foto? Na foto Com ele Não Eles são lá embaixo Se liga Ó Se liga Lá Lá na foto Vê se tem alguém De cabelo verde Ou alguma menina Porque tem uma menina E tem mais um cara De fusão Vem cá Gostinho Vem cá Gostinho Vem cá Gostinho Ó Pega a visão Lembra desse cara aí Sim Lembra Se liga Se eu te passar O número dele Tu pergunta pra mim Onde ele tá Aí tu fala que é tu Fala pra ele Ó Tô precisando de um serviço Onde é que você tá Preciso falar com você Sabe O que que você acha Mas Mas Pra que Eu não sei Eu nem conheci ele Não Mas Você viu ele Ele já te conhece Entendeu Mas Por que Porque a gente Quer fazer uma Surpresa pra ele Uma festa Mas a gente Não sabe onde ele tá E a gente Quer fazer uma surpresa Entendeu Surpresa pra ele É Aniversário É Aham Quer fazer amor É Mas Por que Vocês não chamam ele Porque surpresa Ai Se a gente Chamar ele Vai desconfiar Mas Se eu Chamar ele Ele também Vai desconfiar Não Não vai Porque você não sabe Que é aniversário dele A gente sabe Mas E como é que ele vai perguntar Pra mim Com quem eu consegui o número Não Ele não precisa saber disso Você só fala Oi Tudo bem É o Chimbinho aqui Eu tô precisando de ajuda Onde é que você tá Onde eu posso te encontrar Fechou Te pago 20 mil Isso aí Tá esquisito Tá não Tá não Faz isso Por favor Vai Tá Eu vou Isso tá esquisitinho Ai Eu notei Eu notei Vai Vem 022 217 É o que 022 217 Vem aí Que eu sou ruim Da tecnologia 022 217 É pra ele É pra eles É Então rapaziada Deixa eu Calma aí Rapidão Nós tá no carro Aqui Pera aí Rapidão Rapidão Marca um 10 aí Já é Já é Pô, meu irmão Vai ficar escutando a conversa É É É É É É É Fala que é o Chimbinha É É o É o Chimbinha É Alguém Alguém Perguntou Passou por aqui Falou assim Não Perguntou Não Perguntou É É Cala a boca Porra O O cara Ligou Falou que Lembra de mim não Porra Chimbinha É o Gordinho De batata Mas não foi 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 um rapaz Aqui Chimbinha Foi você Foi isso Não Não O que É Ele falou que tinha uma festa de aniversário Que era pra você me convidar Meu Deus Fora Qual é o segredo Chimbinha É o que Tomando Não sabe muito não Ele tava de Azul Boné preto Lá na loja de roupa Fala que tu quer falar Qual é o Chimbinha Ele falou que Tipo assim Ligou Pegou a festa de aniversário Do E falou Pra eu ir Chimbinha Sou burro Do Real Ele falou Esse é o Instagram deles Meu Deus Você é burro Não é pra falar Que isso foi mal Chimbinha Ai não Tá batendo Eu não Filho da puta Você tá Foda Chimbinha Eu tô aqui na praça Vem falar comigo Eu tô aqui Espelo Ah não Chimbinha Porra Não vou te pagar não Mano Que bosta Ah não Chimbinha Tá de sacanagem Chimbinha Muito burro Ah não Vai tomar Não Ó mano Vou dar um tiro Na cabeça desse bicho Que medo Foi essa Pelo amor de Deus Que chimbinha Burro Nossa senhora Vem Eu disse Pai que o cara Vai ligar pra ele É o canal Meu Deus Bora tirar aquele cara Da lei Zero Bora tirar esse cara Da aqui Zero Chimbinha Viu Chimbinha Eu te falei Você é burro Eu te falei Que é da merda Eu te falei Você é burro Eu sei Ó Chimbinha Agora eu vou falar sério Porque eu já tô puto É Rô Só vai Só vai É Rô Quem que é Os outros três A entrar no todo Porra de Pelé Vem Vem com a sua mão Não é o Zé Ruelo É rapidinho Já te digo É o que É mel Pra tu tá querendo Vim chupar Meu irmão Como é É o que O que que tá acontecendo Não vai ter festa De aniversário O que aconteceu Calma aí Chimbas E aí Paizão Vai ficar escutando a conversa Eu curioso Da linha aí chefe Da linha Da linha Rotaciona vai Bora 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 Matei dois Matei dois Boa Boa Mano Vocês tão matando quem Vocês tão matando quem Rendeu Rendeu Robson Rendeu Mano Só que agora Nós arrumamos uma treta Pro Chimbinha aqui Calma aí Caraca Mano Eu com a arma Vai ficar relando aí É tu quem mano Não sei quem é tu Tá me reconhecendo De chapéu aí Eu ia falar com o Chimbinha Chimbinha não Tá disponível não Dá licença aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ó Chimbinha é o seguinte Tu tá sendo procurado aí Os cara vai te pegar Mano O bagulho é o seguinte Não vou dar essa felicidade Pra cúpula Tu vai entrar no nosso carro Vai ali Eu sei lá Vou te deixar em algum lugar Meu irmão Tá entendendo Tentar te proteger Demorou Vem cá Mano Desencosta do cara aí Malandro Vai vai rapaziada Vai 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 Desencosta do cara aí Desencosta do cara aí Eu criei meu ovo Bora ali na garagem Bora ali na garagem Bora ali O nosso dois aqui O urso dois Matou o urso dois Vamos pegar um A45 aqui Sai doido Ah Ah Me ferram Matou mais um do nosso Matou mais um do nosso Tem mais 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 Agora por Deus Caraca malandro Vou ter que chamar o Samu Pra tu Como pode Cuidado Tão todo dando Vá no Chiminha ali O Zerun Zerun Pediu pro Chiminha Tá no carro O Zerun O Zerun O Zerun Quem tá de branco Onde que tá os carros Zerun Boa 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 Tá chumando Samu Ele tá em cima da nossa Bora 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 Chiminha Tô aqui Vamos Bora 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 Desencosta do Desencosta do Desencosta do O que que tá acontecendo Chiminha você arrumou um problema Cara você é um Rodorna Menor Papo é reto Vamos ali Arrumei Forbêma Arrumei Nem Fica falando Todo torto aí Caralho Ô meu irmão Passa a visão Por que que tu não falou O bagulho correto Chiminha Qual é a cena Visão Meu mano X Ximbinha é teu pai Pai Pô meu irmão Pô Chibal Ah é por isso que o nome dele é Chimbinha Mas Chimbinha é um apelido Que eu dei pra tu Mano De Chimbinha Ô Chibal Mano Então eu vou te entregar ele Tu cuida dele Tu tá por onde Não 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 consigo não Não consigo não Não consigo não Vai ter que conversar Sobre esse velho aqui depois Menor Quase arrumou um problemão Viu Chibas Papo é reto Faz o seguinte Vou deixar ele Vou deixar ele na mecânica Faz a boa dele lá Demorou Vou te mandar Loki Já sobe mecânica aqui do norte Já é Já é Vai Chimbinha Já desce Já desce Vai Aí Aí Chibal Depois vou te dar a visão Esse maluco aí mano Uma merda Eu ofereci 500k aí Pra eu Pegar pra proteger ele agora Que eu tô com pouco contingente aí Não Fica suave Só moca ele Sei lá Tá Eu vou mandar ele esconder lá em casa Suave Demorou Cuida dele aí Valeu Fefe O que tá pegando aí John Tá lisa A gente pegou o cara lá O irmão do Lobo Boa Muita nossa atitude do Lobo Lá na hora de pegar ele E Tô indo ajudar ele agora O 5k teve que matar o cara O irmão do Lobo Porque ele matou o FJ Tá ligado Aí tão pegando a derrota ali E vamos levantar ele Tá Beleza Suave Cês tão levando pra HP legal O HS Pegar adrenalina A gente levar pra HP legal E vamos levantar ele E vocês tão exatamente aonde agora? De onde eu compro a comida no alto Aqui no norte Tá É na loja da frente Tô aqui mirando Se caso aconteça alguma coisa, tá? Os outros três vão entrar no 12 aqui Pra render todo mundo Vem Vai Vai rapaziada Vai Ó No já, hein 1, 2, 3, já Entra Perdeu 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 Todo mundo Todo mundo que tava com você Cadê o resto? Manten Manten Mantem Mantem Bora, bora, bora Mão na cabeça, caralho Mão na cabeça, porra Perdeu, caralho O CMK Mano, eles saíram Tem uma fora Nossa Mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça, porra Não mata ele não, não mata ele não Mata ele não, não mata ele não Mata ele não, não mata ele não Porra Ficou de xereca, filha da puta. Vamos sair daqui, gente, mano. Pega o corpo do menino nosso aí. Quem tem corda, pega o corpo do nosso que desmaiou aí. Bora daqui, Thiago. Oh, tô com o corpo desse comédia aqui, mano. Cadê vocês aqui com o carro? Ei, 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 picou, picou, picou. Que isso? Tem mais 10, lógico. Matou uns 4 nossos aqui, ó. Vai, filha da puta! Vai sequençar ninguém, não, roubado! Me solta, porra! Matou, matamos, matamos! Matamos, 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 matamos! Mas no morro tem muito nosso abaixo do lado. É, então, e recuperou os nossos? Então, os corpos nossos ainda não. A gente tava focando no que era o que foi passado da missão. Mas depois disso a gente ia focar nesse bagulho dos nossos também, tá ligado? Tá, então se vocês tem no corda, eu já tenho um carro aqui de 5 lugares. Já dá pra botar 3 aqui dos nossos que caíram. Eu tenho, eu tenho. Suave. Onde tá, sem carro? Tô chegando aí agora, na lojinha. Aonde, sem carro? Mandei a lojinha no grupo. Mas não tem mais ninguém armado por aí não, né, boladão? Tô aqui, JN. É, eu tô com o S3-4 versus aqui. Você tá aqui em cima, assim, cara? Eu acho que nem esse aí não, é esse? É, nem, nem. É, eu tô com o S3-4 versus aqui, JN. É, eu tô com o S3-4 versus aqui. Tira bem... Consegue eu ver aqui em cima. Consegue eu ver quem? Dobe. Não é 5K, meu Deus. Tira o cara. Foi o carro now. Vou botar no outro carro, não... Carregar, vem carregando, vem carregando, que é melhor. Não, sim, sim, mas você tem que correr Parabéns pra mim, 23H tá aqui, parabéns Tá, então eu tenho que correr Tá, então eu tenho que correr Bora É, você sabe o lock aqui? Aqui, ó Aqui, acho que é Ficou dos caras vivos ainda, ou não? Mano, morreu todo mundo Nosso e deles também Todo mundo, o nosso não, né, 5K Tem gente aqui? É, quase, é, metade É ali, na verdade Não é pra trás não, 0-1 Então, mas a subir ali é foda, né? Vai subir a trilha Vamos tentar subir em algum lugar É, tem a trilha aqui na esquerda Aqui na esquerda, tu passa É, atrás E atrás ali A trilha passa lá, certinho Aqui, ó Putz, mas é essa trilha que tem mais mata do que trilha, essa bosta? Não, mas vai ir Que praga é essa, meu irmão? Oxi Só vai, mano Só vai que lá a gente vai te dando uma trilha Só vai, pô Lá a gente vai te dando uma trilha Ah, tem Tem carro lá, sim Não vai subir não, meu irmão Sobe, pô, sobe Que bosta é essa, chapéu? Olha isso, mano Sobe, sobe Pois é, sobe Aqui pelo... Olha lá, vinha aqui, ó De ladinho Pois é, meu irmão Mas se quiser pegar outro carro Agora já melhora Agora já melhora, agora já melhorou Agora já melhorou a situação Alguém vê isso aqui Chapéu e cinquinho, tá? Não, Zé, você falou que tava com 5, Zé Ah, não, eu falei Ó, que escada Não, eu só falei que sobe em morro Você falou que sobe em morro Um trilha, né Não um morro que é Parecendo um monte de chile Não, olha aqui Isso aqui é uma trilha Isso aqui não é trilha não, Zé Nem lá não Ah, isso aqui é uma trilha De uma pessoa só Tá chegando aqui? Tô chegando já É engraçado que se tiver cara em cima Viva ainda aí Pois é Tô só esperando essa carro Dos 5 carros Eu tô só esperando Tomar uma tapa aqui Tô vendo que vai chegar Vai ter uns 3 ainda em pé, meu irmão Olha Se tiver mais Se tiver mais O problema é seu Pois é, meu irmão Esse carro aqui, olha Eu não sei de nada Eu não sei de nada, né Não, Zé não só tá com bem O pai nós, pô Só nós tomando o cu, sim, cara Não, é Isso daí é A diária Mas o que é isso, mano? Opa Torre de controle aqui, ó Isso aqui vai dar uma média Tô vendo Direitinho aqui, ó Vai ter um barulho ali, velho Direito ali Opa, isso, meu irmão Vem mesmo Já já é um cara de AK De terno aqui me empolcando Vou ver mesmo Vou bem ver mesmo Viu sim, cara Aí você tá prevendo muito, cara Relaxa, relax Relax, né Olha o acasarão ali embaixo Vem mesmo Pois é, e eu vou ficar por aqui A casarão por lá E tu vai me trazendo por aqui Viu? Tá ficando por aqui Olha os carros que tá ali, ó Só dá uma admirada ali Os carros que tá aí É, dá uma admirada o cara descendo aí Empolcando nós Então, pelo visto, né Pelo visto, né É Deixa eu ver aqui Deixa eu sair aqui Faz a conta Deixa eu sair aqui Me dá minha companhia aqui, por favor Sabia que ia existir isso aí Tem primeiro andar? Já falo com o Renoso, velho Relaxa, tu não tá me aqui Tem mais copa aqui Tem mais um copa aqui, ó Um de fulso pra cair daqui, ó Já tem do Rinaldinho Meu Deus, só tem muito copa aqui atrás, Rinald Aonde? O chave, ó Tem um aqui atrás da casa E tem um cara aqui, ó Caída aqui atrás Meu Deus Isso aqui vara, será, gente? Não vara, não É blindado, é blindado Certeza? Absoluta, aí Fala comigo, bebê Como que cê tá, meu lindo? Tô bem, paizão, e você? Tô bem, tô bem O que aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa, mano Chegou um mano aqui na nossa favela Aqui na barragem aqui, pai E falando que Tava devendo 80 mil Pra nós Que queria quitar a dívida Queria passar a informação, pá Quando ele foi falar, mano Eles tão falando de você, tá ligado? Falando que você Que tá devendo 80 mil pra vocês Que isso aqui lá Falou que cês colocaram Apelido de raspa-co Sei lá Alguma coisa desse tipo aí Ah, tá E o mano É verídica essa história mesmo? É mesmo Porque ele falou que o Mano passou a Só que o prazo pra ele pagar Era até ontem E aí nós deu o prazo de 24 horas Entendeu? Só que assim Nós já vai pegar esse cara aí No Nobel Porque O que acontece? Ele Ele já chamou um cara aqui Entendeu? E falou que queria cobrar a gente Entendeu? Mano, se você quiser Eu levo ele pra ir pra agora Tô com ele aqui na minha mão Pior que agora Nós tá num problema Meu mano Porque senão Ele vai sair daqui Ele vai sumir E aí vai ser foda Tá, faz o seguinte Leva ele em algum lugar Me manda logo aqui E eu broto Visão? Tá Demorou? Valeu, chefe Meu corpo nosso bem por aqui Quantos corpos vocês acharam? Acho que só tem mais isso aí, mano Acho que foi Tem esse aqui atrás, ó Quatro, cinco, seis Coisas aqui que eu tô Tem mais um lá no morro Nossa, velho Vai precisar de mais carro, mano Rapaziada Ninguém tá disponível não Pra vir pegar aqui esses moleques? Vou deixar o gemo aqui Ah, leva nos outros carros, cinco, cara Tem mais três carros A gente leva Cabe Quatro, cinco, seis É, cabe seis corpos, sete O Veste desmaiou lá no morro, mano Tá Já tá tudo nos carros aqui? Sim Oi, oi Que tropinha do mal Só falta agora uma pessoa Vim buscar esse último corpo Tá, peraí Tem quatro aqui no meu carro Eram seis Faltam dois Ó, não, ficou um corpo nosso lá pra trás, ó Não, ficou um corpo nosso lá pra trás lá, ó Ó lá, ó Ficou? Sim, ficou E aí, cinco, cara? Tem, tem Tem mais vaga não, pai Tem nos carros, meu filho Tem quatro pessoas Ué, um em cada Tem quatro aqui, hein Bota um em cada Não, aqui no meu Já tem gente Já tem um E do Do chapéu também Diz que Mas vai o quanto, né Sobre a brincadeira aqui, meu irmão Sei lá Que praga foi isso Ah, não sei se esse cara aqui é nosso Deixa eu ver Mano, tacar a máscara do uso Não, não Esse cara aqui na P2, assim, cara Na P2, cara Na P2 da casa, ó Aponta a arma aqui pra esse cara aqui, por favor É, esse aqui, ó Achei que você tinha pegado ele Esse aqui Mano, será que vocês vão estar levando algum que não é nosso? Tem mais um Pega esse Tá Tem mais um aonde, cinco, ó Aqui no carro, aqui No carro, você acha que não é nosso? Ou é esse aí? Peraí, deixa eu ver O que tá no chão aqui, ó Não sei, cara Eu acho que é o TRK TRK? Vai ter que deixar aqui, os dois Calma aí Depois vem pra buscar Calma, calma, calma Eu acho que vai precisar de alguém pra... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Mas você tem pra todo mundo? Toma Serum, o teu carro não tem uma vaga não? Tem não Não tem uma vaga não, não tem uma vaga não Se tivesse mais duas pessoas, dá pra levar essa... Tá suave, vamos levar, vamos levar essa galera aqui Pede pra alguém voltar, mano Busca esses dois aí Por Deus Ainda tem mais um no morro, tem três de pouco Que isso, velho Mano, muita gente, então vai aí Mano Tem cá, ainda tem um frete lá em cima no morro? Ele caiu, tá ligado? Mas eu sei, eu acho que ele é só Preciso pegar mais de essa Deixa pra esse teu carro tá com pneu furado Eu acho que ele vai quebrar, viu? Mas vai, tá indo Só, né? Tá aí, eu vou dar direitinho Vamos, o que eu acho que era interessante fazer aqui É... Aquele lá você já chegou a conversar com o Dede Leitinho e o Lobinho, ou não? Não, ainda não Não, ainda não Quer fazer as honras? Fica à vontade Não, tô de boa É... Aquele ali é peixe pequeno, né? Esse aqui é o que eu te falei É o fundador da Fororo Mas se você pega É o que era Se for pra ter algum bagulho pra resolver a tratar Vai ser com ele E o outro, quer fazer o que com o outro? Ah, o outro... Não sei, aí é que eu te erro Qual que é aquela jaqueta do tropão? E aí, ô... O outro aqui Vamos começar a negociar Qual que é a jaqueta, rapaziada? A maneirinha, aquela lá que eu falei A numeração Ele puxou a pôr a masca Não precisa de masca não, mano Fica suave Não, pra você conversar com ele Você tem que ficar sem algema É lógico, pô Tem que me sentir à vontade Eu nunca fui... Primeiro que não tem negociação com o algema É... Não, até ele tá achando que tá no telco Como é que é, mano? O que você tá exigindo aí? Falar em Libra? Você quer falar em Libra, tu? Então tá, pô Aí vai ser vocês que sabem Eu tô pedindo a primeira coisa Você falou que quer conversar Eu falei que eu quero, né? Pode ser, você tá aqui, filho? Não tenho nada, mano Não tenho nada, não Você não vai conseguir me revistar, não Acho, mano Os bolsos são muito largos Olha o fundo dos bolsos Mas eu não tô armado, não Então, seu Robson Nos últimos dias aí Eu vi que vocês Pegaram uma Uma favela ali E tal Da Barragem na parte de trás Isso ali, certo? Certo Certo Quem que tá tomando conta Daquela favela lá? A calça familiar A favela comunitária Não tem ninguém Tomando conta Todos são Podem Podem habitar A gente pode tomar conta Daquela favela, então? Pode, pode tentar Pode tentar? É Se a gente for lá agora Pra tomar aquela bomba lá Quem que vai Defender eles Se vocês estão aqui? Ninguém Toda de vocês Não Tô sendo muito irônico Não tô não Mas esse bichinho Não tem coisa aí não? Eu tô falando sério É a favela comunitária, então Eu acho que vocês só começaram errado Esse Esse convite de vocês Se conquistando a gente Era mais certo Vocês terem me ligado Falando Pô Quero entrar na favela lá Eu acho que não tem problema não Não, mas eu não quero Morar numa favela Que é de vocês Eu quero A favela pra gente Você quer a favela pra você? Mas aí você tem que conquistar Você não acha? Não Você chegou na cidade Rapaziada, deixa o like Vai Cinca reações faz alguma Você tá sequestrando as pessoas Eu acho que você começou errado Aqui O pior convite que você pode fazer Pra uma pessoa É sequestrando ela As pessoas aqui Trabalham por interesse Então, ou seja Você me ajuda E eu te ajudo A partir do momento Que você atrapalha A vida de alguém Você não tá fazendo um convite Você tá convidando ela pra guerra Não pro aniversário de 15 anos Mas no que que eu Que eu Te atrapalhei aqui agora Até o momento Eu não te atrapalhei em nada Na verdade Pô Tá de brincadeira A polícia inteira Atrás de mim Atrás do meu irmão Atrás da minha família E vocês colocam tudo em risco Por causa que vocês querem uma favela É Olha que legal Só quer que tenha um ponto Tem pessoas aí Que não estão satisfeitas Com as suas escolhas não Então você não tem bons amigos Você começou errado Eu acho que o pessoal Tá satisfeito Vocês acham de uma favela Pra vocês Vocês iam gostar De uma favela Nada Depende O meu irmão Ele pode te responder Com mais sinceridade Entendeu? E eu Tenho muita experiência aqui Eu sei que as pessoas aqui Não recebem Os convidados Com boas-vindas É sempre o contrário Então ele pode te falar melhor que eu Talvez sobre favela O negócio Hoje ele é o responsável Pelo Todo negócio da cidade Você é da paz então É que você já dá paz Digamos que eu tô um pouco fora dos negócios Você tá um pouco fora Mas é você que manda Você manda Você que manda Não existe essa não As minhas decisões São as deles Dele Entendeu? Hoje Acima de nós Somente a alta cúpula Então O que ele decidir Tá decidido Quem é esse pessoal da alta cúpula aí? Ah, eu não sei, cara Se eu não sei Imagina você Você não sabe? Eu não sei, cara Eu não sei Eu não sei Eu não sei Realmente, cara Sabe aquele velho ditado lá? Nem tudo com o que você fala Você se vê então É isso, cara Você não vai ver nunca Você vai falar Mas você nunca vai ver Talvez um dia você vai entender O que eu tô falando Escuta aí Anota aí no seu celular Olha como bonitinho os outros Ali atrás do barco, ó Parece até de verdade Né? Olha lá, ó Tá vendo? A gente traz até um entretenimento pra vocês Tá vendo que a gente tá atrapalhando vocês? Por exemplo, agora A polícia poderia estar agora É porque vocês a gente leva como brincadeira, entendeu, paizão? Aí não tem muito com o que se preocupar Mas é que tá o ponto Brincadeira tem hora As coisas... O único jeito de trazer paz, ô, seu Robson É fazer a ideia de uma guerra parecer perdida, entendeu? Então é assim que a gente faz Se a gente quer, a gente vai e toma Porque eu sei que a gente pode fazer isso Mas E eu tô te provando isso aqui agora Que a gente pode Pode trazer aquele bichinho ali pra perto, ó Tá longe lá, isolado? Vou pedir pra eu ficar aqui Eu tô aqui Mas tá de boa Tá bem agradável aqui Nada, pode vir pra cá, rapaz, hein? Seguinte, ó Pode ficar um pouquinho mais longe do seu irmão, viu? Vá lá Ah, tá, entendi Vocês têm problema quando eu fico muito pertinho dele, né? É, que esse bicho gosta de ficar acuchuchando aí Vou ficar perto do ursinho carinhoso daqui, tá? Ah Tá, acho que não gosta de pensar as partes dele Aí ele fica meio nervoso quando eu tô perto do meu irmão Ô Seis dois aí Eu vou falar pra vocês o que eu quero E você para de cochichar Senão você vai levar um tiro no meio da tua fuça Ele tá cochichando pra mim, não, cara Tu tá paranoico, sabia? Ah, ele tá falando bastante assim Tu tá falando bastante assim Tu tá paranoico, tu, velho Tu tá falando bastante assim Mas eu não escutei, não Eu não escutei ele, não Ele falou baixo e não escutei Tô falando baixo Mas eu sussurrei errado Tá, então vocês atualmente Vocês tomam conta das duas favelas Que ficam ali na parragem É tudo nosso O que não é nosso é o resto O que não é nosso é o resto O que não é nosso é o resto Exato Tá bom, eu tenho duas vidas aqui Eu quero as duas favelas Vai lá Que isso Tá crescendo É tua, pô Pode ir lá Eles não estão entendendo muito bem, não Não, eu tô entendendo Vai lá, pô, é tua Pega lá, vai liberar a gente Pode ir lá Tá fácil Qual é a dificuldade? Você não pediu Eu tô te dando É isso, cara Pô, tu não quer uma favela? Porra, a gente tá te dando uma favela Seguindo Você não tá falando com o seu pai aqui não Amor é isso, cara Amor é isso, cara Amor é isso, cara Tá entendendo Vou fazer você lamber o bico do fuzil aqui, hein, rapá Grita nessa porra não, doidão Tá maluco? Vocês têm uns gostos estranhos É, gosto é o caralho Tu quer dar uma lambida no fuzil aqui, rapá? Tu quer sentir o gosto? Tu quer sentir, local Vocês têm os desejos peculiares Gosto é o caralho, rapá É esputar e cala a boca nessa porra aqui, filho Não tem que roncar nessa porra, não Você pediu pra eu falar, pô Tô falando que você pediu Brincadeira Ninguém tá roncando, a gente tá falando Não rebate não, malandro Ai, ai, ai Quer saber, não vou dar porra nenhuma, mas não Ah, não Olha o gêmeo esse cara aí, vai, velho Olha o gêmeo esse cara aí Que esse cara aí já tá de sacanagem também, mano O papo é reto Tá de sacanagem, os caras é brincalhão Pra que é o gêmeo, gente? Precisa ficar em shock desse jeito Fala a boca Fala tua boca Tu tá no sequestro que é se sentir na Disney, chefe? Qual é a ideia? Fala a boca Porra, mas esse sequestro tá bem tranquilo Vocês nem me bateram ainda, pô Então, peraí, vem cá Não, peraí, já que tu é cachorra, vem cá Que é o que, mano? Oxi Ah, tá me tirando pra otário, né, mano Tá mesmo, não Fala alguma coisa aí Você te dói não, filho da puta? Não entendo nada Bater em homem algemado é fácil, viu? Ah, você sem algema e com algema é a mesma porra, rapaz Então vai fazer o seguinte, ô Ô, 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 ô Shelby pra fazer negócios, né? O que que vocês querem pelas duas favelas? Eu já falei, irmão. Quero o corpo dele. Você tá achando que aqui é o quê, mano? É bagulho de criança pra ficar brincando de bate-bate, é? Não. Ele tava batendo, o cara algemado falou que era bom. Ele tava batendo porque ele falou que gosta de apanhar. Se o cara é cachorro, quer o quê? Não gosta de apanhar, não. Você que tem coisa peculiar. Falando de botar fuzil na cara do outro. Tem que botar um fuzil na minha boca. Apanhar, eu prefiro apanhar, né? Já você, eu não sei. Ai, nem batendo em mim ainda. Você é mó engraçado, né, arrombado. Nem batendo em mim. Engraçado, não. A graça é barriga. Nem batendo em mim ainda. Nem batendo em mim ainda. Vamos pros negócios, pô. Vamos pros negócios. Aí vocês tão perdendo o foco da parada. Você não quer a favela? Já falei, o cara... A parada agora se tornou pessoal, velho. Eu e o cara aí. Não. Não é assim o negócio. O que vocês querem na favela? Ele não tá em cogitação, não. Você não garante? Se o seu pessoal não garante nada, não, cara? Garante. Tanto é que se o pessoal for lá subir naquelas duas favelas michuruca lá, a gente vai tomar aquilo. Vocês não vão poder fazer porra nenhuma. Então, beleza. Se você dominar as duas, é sua, pô. É só isso que você quer? Isso, pô. É isso. Se você conseguir dominar, é sua. Mas ao contrário. Se você não conseguir, aí tem um porém, né, irmão? Eles perdem a deles. Deixa eu ver. Quer ver? Qual que é o porém? Ele tá falando baixo isso aí, ó. Eu não tô falando nada, cara. Você tá assustado. Fala. 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 Eu tô esperto, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Se vocês não conseguir dominar a sua vela, há quanto tempo você quer pra dominar a sua vela? Quanto tempo? Diga. Dando opção ainda, né? E aí? Quanto tempo vocês acham? Um dia. 15 minutos. Meia hora. Meia hora. Então, beleza. Que esse pessoalzinho aí dele aí? Beleza. Já quebramos tudo lá na casa dele, pô. Pra quebrar a favela é mais fácil ainda. Então, beleza. Vocês têm meia hora pra dominar as duas favelas. Não, mas calma aí, chefe. Vamos lá. Não é assim que funciona. Não. A gente não é onipresente não, caralho. Acho que estão arregando as palavras aí. Fala. 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 Fala roubado. Fala. Segura a bronca, pô. Você não é bravo? Sou de verde e fala. Sou de verde e fala. Fala roubado. Cala a boca. Você gosta de apanhar. Vou passar a visão. Ele passou a missão aqui pra gente. Foi 15 minutos pra pegar em vocês. Nós pegamos em 10. E nem por isso a gente ficou se garantindo no bagulho e falou que ia pegar, entendeu? Então, pega a tua visão aí, porque tu não sabe como é que funciona o proceder, irmão. Tu tá aí, pô. Tu é sombra do teu irmão. Não fala muito, não. Tu é apito. Entendeu? Para que vocês são... O bagulho é o seguinte. Dá pra gente combinar essa parada, mas da seguinte forma. Vamos ver quem vai estar lá. Vamos combinar a quantidade, entendeu? Se não quiser com quantidade também, não reclama. Que daí a gente vai botar pra quebrar lá dentro. Exato. Quer fazer o bagulho justo? Quer fazer o bagulho de maneira que a gente faz? Você já sabe. Quantidade cês não ganham. Tá. Você que sabe, patrão. Se você quiser botar sem cabeça lá dentro, você vai ver da melhor forma como a gente vai resolver. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Uma favela só, uma invasão, o que você estiver quanto o que nós estiver. Só vem. Mas eu quero as duas. E a outra? O que você quer na outra favela? Se você ganhar uma, você leva as duas. Pronto. Não, mas... Eu quero negociar a outra. Eu faço questão. Aí tá. Tá foda. Aí você já tá pedindo demais. O que você quer na outra favela? O que você quer na outra favela? Vamos lá. Vocês querem invadir a parada. Vocês têm que conquistar, irmão. Não tem como eu chegar falando o que eu vou te dar. Eu vou chegar lá pros moradores e falar que a favela é de vocês. Eles vão descer pipoco em vocês. Então eu tô te dando a opção de dominar a parada lá. Entendeu? E somente assim, velho, que você vai conquistar. Porque se for pelo contrário, vai ser difícil pra você. Não sei que você convença o pessoal lá. Mas eu acho que eles não vão aceitar muito, não. Porque a última vez eles foram sequestrados. Ah, mas a gente sequestrou na bondade, né? E por quê? Eles falam demais, pô. Vocês têm que ensinar o pessoal de vocês. Porque a gente não precisa falar um pouco menos. É, mas como tu chega no gueto oferecendo a parada pros carros. É, os foguetes sem cabeça é o gará. É o gará de os carros. Não precisa fazer sua história. Depois você pede alguma coisa. Punhenta no ar mano. Eu vou postar uma fotinha de quem... De quem fala demais, como que eles ficam aí. Aí é você, Amirão. Vendi favela, não vendo Não quero trocar por nada Dei duas opções Entendeu? Aí cabe a vocês Essa parada aí não rola de muita gente não Porque nós não gostamos de Nós não gostamos de ficar sucateados Em invasão não, entendeu, paizão? Muita gente aí, muito pesado Não gera isso aí não Tem que levar muito armamento Aí as costas da galera não aguentam Mas é burro de carga Pegou a visão? Mas é os caras, né Nós estamos bem livres, né Não tem que ficar mais preocupados em aceitar eles Se quiser marcar uma quantidade E a gente conversa um número bacana E vê se aceita a proposta É, mas isso daí A gente podia fazer a qualquer hora, né Chegar lá, invadir e pegar pra gente E aí eu não tô ganhando nada com esse sequestro aqui Na verdade A gente vai fazer o seguinte Beleza, então Se você acha que você vai garantir lá A segurança da favela durante 24 horas Pra isso acontecer Tem que ter processos, entendeu? Se você passar por cima Atropelar as coisas aí Vocês vão acabar Como muita gente acabou aí No fundo do poço Será? Eu confio em vocês Eu acho que vocês deveriam tentar Eu também confio Eu vou querer a palavra de vocês também, viu Eu vou Se a gente conquistar as duas favelas Vocês não vão tentar merda nenhuma Durante duas semanas naquilo lá, entendeu Depois disso Quantas? Vocês podem fazer o que quiser Duas semanas Caralho, duas semanas é muito tempo Pô, sabe o quanto que é Sabe o quanto que é duas semanas pra gente, velho? A gente vive um pouco, pô A gente tá no mundo do crime A gente sabe que duas semanas é muito tempo Uma semana é o que eu garanto pra elas A cartomante daquele caralho Falou assim que ele vai viver muito tempo, viu? Ela falou assim Tu pode escolher Ou tu dá duas semanas Ou tu morre em dez segundos Vocês ficam sem favela aí Porque quando o pessoal souber Que a gente morreu A gente mata vocês É, mas se você morrer Vai ficar destabilizado do teu lado aí E é mais fácil, não acha? Eu vou falar pra vocês de boa O que que acontece? Vamos ser sinceros com os outros aqui Vocês matam eu e meu irmão Beleza, vamos Vamos fazer na melhor das hipóteses Que vocês são inteligentes pra caralho E matam eu e ele A alta cúpula vai mandar outras duas pessoas Pra vir pra cá Não, faz uma televisão básica A gente tá conversando Nem sabe onde a gente tá Tá, quando quiser eu falo Não vai atrás de vocês Eles vão pegar e vão mandar pessoas Pra assumir nossa posição aqui dentro Essas duas pessoas já vão vir sabendo Que tem um grupo que tá fazendo merda E tá querendo matar os outros Ou seja, eles já vão vir com tudo Pra matar vocês Não é inteligente, tá ligado? Tô sendo sincero Não tô querendo dar um papo errado Tô passando a visão real Vocês querem que se ganhe alguma coisa Vocês vão conquistar na força E vão manter a parada pra vocês de boa Agora, de outra forma Não vai dar bom pra vocês Sinto e forma isso E tem um primeiro leva Acho que vocês não conhecem Vocês não são sim carinhosos Mas vida se paga com vida A partir do momento que vocês tiram A vida nossa Vai ser cobrado A gente tá tentando negociar Vocês querem fazer a história de vocês aí Porra, por mim Mas eu acho que vocês estão começando Da forma errada Acho que vocês Antes de vir atrás de nós Que somos cabeça Vocês devem Vocês começaram tudo errado Vocês foram atrás de todas as tropas Chamaram muita atenção Todo mundo quando se junta assim Ninguém vai acabar pulando o muro Por quê? Todo mundo sabe quem tava no sequestro Todo mundo sabe quem foi sequestrado E o que falar vai ser julgado lá Depois perante aí Meu irmão Como é que é? Vocês deveriam ter pegado um por um E ter feito Ó, a gente vai julgar vocês Então, quem é que tá aqui no sequestro Já que vocês sabem Não, cara Eu tô falando Eu tô falando do pessoal Que vocês sequestraram Tô falando de vocês específicos Vocês sequestraram todas as tropas aí Até agora Informação Cara Nem o investigador da polícia Que tá dois dias aí ralando Não sabe Vou ser bem sincero Não, mas o problema O problema não é os caras descobrir quem é vocês O problema é eles se aliar a vocês Vocês sequestraram eles Como vocês querem Ó, tem alguém chegando aí Vê quem é Como vocês querem, cara Faz um... Fica um em cada entrada lá Fazendo a boa Esquece aí direito Ah, não vou ajudar muito Eu tô falando muito, né, irmão Pô, vocês vão aprender Eu aprendi Vem cá Quem chegou aqui agora Nessa motos? Eu tô esquecendo só de um detalhe Quem é? Quem é quem? É o... É o que eu já já Tá Fica fazendo 360 Ali no muro, por favor Faz a boa Então é isso A gente invade uma favela Se a gente pegar A gente vai... Já tem um na esquerda E um na direita Da entrada Você quer falar comigo, Mitch? Não, com a coisa ali Vai lá, ô Vovô Coelho É um na esquerda E um na direita De cada entrada Na principal, tá? Não é aqui, não Oi Tá me ouvindo? Tô, só Já que os caras que aqui Entram na favela Os dois estão algemados aí, certo? Certo Os dois algemados aí Eles não conseguem Passar a informação, certo? Mas eu acho que Já sabem que eles foram Sequestrados, viu? Mas então Já que é pra dominar a favela O bagulho é nós Cair lá pra dentro Quebrar tudo lá dentro Agora Matar o que tiver lá Como eles vão saber Que é pra eles Ficar preparados lá na favela? Entendeu? Tua ideia é boa Na prática O bagulho é como? Teoria na prática Eu não sei É Então Porque pra gente invadir lá Eles vão soltar Vai ter que Comunicar os caras, correto? Correto Então Os comunicadores dos caras lá Tá com nós aqui Sequestrados É o gemado Como que eles vão Comunicar com os caras Se nós pular lá pra dentro É o problema mesmo Em relação a Alguém Da cúpula mesmo Saber que eles já assumiram Certo? Não sei Por não estar respondendo Por terem tentado ligação Eu acho que essa informação Já chegou Que eles foram sequestrados Tá? Não duvido Sim, sim E a gente tentar Algo contra e Então Cair na parede da favela E dominar ela, tá ligado? Minitã Algo assim, né? Aham A ideia é boa A ideia é boa Na teoria Na prática Porque os informantes Dos caras da favela Tá aqui, tá ligado? Então eles Não vai ter informação Que a gente vai cair lá pra dentro Se nós chegarmos e surpreender E dominar lá dentro O inocente Ah, mano A ideia dele é boa, tá ligado? Só que Não vai funcionar Não vai dar certo Já deu papo aí Chama aquela rapaziada Do Viga mesmo ali Já que A gente já vai sem urso Tá ligado? Já junta Já deu um contingente maior Domina lá dentro Na favela Tá Eu posso tentar Passar o CSD pro Xero Ver o que ele acha Mas vamos Vamos ver o que ele vai desse jeito Entendeu? É isso O que vem na minha mente aqui agora Não Você não tá errado não O que ele quer basicamente É que a gente É que a gente invada Apenas uma favela Se a gente ganhar Essa invasão Dominar lá Fica bem fácil A gente dominar Outra de cima E eles já vão Ter que Por si só Sair de lá Entendeu? Certo É o seguinte Tipo assim Vou te passar a proposta Você repassa pra ele Meio que ele até pensou Num bagulho Só que eu não acredito Que seja muito funcional Uma hora dessa Pelo simples fato De Eu acho que Eu tenho certeza Que a cúpula já sabe Que eles estão sequestrados Membros da cúpula já sabem E se de alguma forma A gente tentar algo Contra eles Eu acho que eles vão Revidar da pior forma Então Não acho Que seria Viável a gente Por exemplo Chegar lá agora Na favela Invadir e quebrar Todo mundo de boa Né Porque amanhã Por exemplo A gente soltando eles Eles iriam ir lá Com o minitank Enfim Concorda? Você quer Dar algum tempo Por isso preparar? Não é pra bater em ninguém Não Segura aí Então O que daria pra fazer? Vamos lá Ele fala Eu falei lá De ele chamar O contingente dele A gente O nosso Só que Muita gente Tem que levar Muita arma Muito peso Se é que você me entende A dominação É por conta de vocês Também Se vocês garantirem Invadir Você pode Negociar com os termos Que vocês acharem melhor Correto Não, suave Por mim Por mim Sendo um 30 30 Na verdade Um 25 25 Seria mais interessante Eu posso dar Minha opinião Sobre a invasão Rapidinho? Não Tá bom Tô brincando Cara Vem cá Avisar pra invasão Quem tiver Defender Não defender Acho que é uma coisa Que não ocorre Quem tá defendendo Não defender Dentro da favela Tá ligado? Ah não Isso aí é Suave Fala 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 com eles Negocia um horário Específico Entendeu? A gente vai Você quer que eu negocie Então em relação A invasão? É Mas não precisa de negociar Um horário Entendeu? Ele falou que Uma dúvida Uma dúvida O Shelby Caso A gente vá Invadir Quem é que vai defender? São os próprios moradores Da favela Ou ele vai escolher Quem ele quiser Pra defender? Uma coisa de cada vez A gente pode ver isso daí Os moradores Ficam Ficam Leais a gente Ou então A gente pode Eu posso Eu posso negociar Em relação A isso aí O Shelby Pode Fica bom A visão aí O cabelinho Vamos lá Você quer negociar Em relação A invasão Aí na favela? É Vocês já pensaram Em alguma coisa? Correto A gente tem uma proposta Aqui Fechou? Fechou lá Fica vontade A gente quer Um 25 Contra 25 Na favela Ali da parte De trás Da barragem E Quem for Ficar pra defender Defendendo a favela Sem limitação Da onde pode entrar E como Se pode entrar Eu acredito Que seja isso Todo mundo de mochila Correto E aí irmão O que você acha? Ah Dá diversão Para os caras Vai fazer diferença Nenhuma Para a gente Deixa os caras Pegar o bagulho E Relaxa Confia em mim Eu não confiaria Muito nele não Vocês não devem Confiar em mim Mesmo não Mas ele pode confiar Duas faces Estou sendo bem sincero Se fosse vocês Não confiar em mim Mas aí pode Irmão Eu acho melhor A gente partir Para outro princípio Tem que se escolher Outra favela Essa daí Não está fora Do cogitação Mas por que Essa taria Fora de cogitação Por quem vai defender Ou pelo Local Essa favela não é nossa Essa favela é do sindicato Ah Essa não Ué E qual É a de trás É a de trás É a de trás da barragem do sindicato Tá bom Então a gente vai fazer o seguinte Então A gente quer o Elipa E a barragem da frente E é isso É isso ou o outro Por que vocês não vêm para o norte aqui Mas as duas favelas A gente vai Não tendo limitações A gente vai para qualquer lugar Então bora Aqui no norte O convite é gostoso Tirar os Blay Blay de lá de dentro Nós entra Tirou os Blay Blay de lá Nós entra Quando tiver Blay Blay É difícil Beleza Então vamos para o norte Eu deixo vocês ir com cinco a mais Caralho Poxa O convite está feito Se a gente ganhar A gente vai pegar A favela de vocês O Elipa E a barragem da frente É isso Beleza Cinco a mais A gente peraí O bagulho é A gente invade a do norte Se a gente ganhar A gente pega o Elipa E a barragem Isso Duas favelas Cinco a mais Cinco a mais Garante esse bagulho De quem defende Ficar dentro da favela E não sair É Tu quer que ele fique lá Até Eu quero que fique lá Até ele defender Ele tem que defender a favela Ele tem que estar do lado de fora Mas no caso Quando geralmente Depois que matam Tempo Os caras saem Beleza Não Sinta mais Todo mundo dentro Tá bom Tá bom Mas é o seguinte Então vamos lá Já que vocês escolheram A tropa Que vocês querem que defenda A gente escolhe a favela Fechou? Tá boa Eu sou o mais justo Se vocês escolheram a tropa A gente escolhe a favela É difícil lá É facinho É bem facinho É bem facinho Mas se for pra me amolecer Mais com a rapadura aqui Meu amigo Você quer o que? Quer que eu te entregue um melão E você come aqui na minha mão Aqui? Como é que é? Porque porra Ué Você quer escolher a favela Você quer escolher a tropa Você quer escolher o dia Você quer escolher o horário Você quer escolher quem vai Quando É que pensa o seguinte Pensa o seguinte Não tem como uma tropa Defender outra favela Que não é dele Ah A gente tá Pois é A gente tá invadindo uma favela Que não é nossa, né? Ah sim Vocês estão invadindo Invadir é o básico E o problema Tá irmão Se os caras é bons Eles se garantem em qualquer lugar Não tem esse papo não Eles vão ter tempo Não vão ter tempo Então eles estudam o bagulho E protegem a parada Não Essa é a proposta Se quiser Tá bom Eu acho que Sei lá Ele não sabe E a gente escolhe a favela Ah, verdade Irmão O que você acha? Ah, eu acho que Sei lá Você pode liberar Qualquer favela aí Que eu acho que O pessoal segura Então beleza Vamos ver como é que fica Quais são as favelas De vocês Vai ser vergonha, hein? É Favela do Elipa Favela do lado do Elipa Favela da frente Da lojinha do China É China 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 Tem uma lojinha Tem uma lojinha É a do aeroporto, né? A do aeroporto é comunitária, né? Comunitária Mas essa aqui você tá botando em jogo Não, essa não Qual é a do China que eu não sei? É a da Baravoa Do China, meu amigo? É É a do aeroporto, né? É É o mapa Eu não sou do Google Trabalho com o crime Mas é o O mapa é do Google agora? Não sabia, não Lógico, é Google Maps Continua aí, paisão Continua aí, continua Ah, não, velho Cara, é engraçado Vamos lá, vamos lá, vamos lá São quantas favelas ao todo? Quatro? Isso, quatro Recapitula aí pra mim, por favor É, Pedreira tá fora também Os caras acabam de assumir Pedreira Pedreira Tá fora, vai Não, mas é de vocês Eu quero saber as favelas que são de vocês Pedreira Pedreira Norte ali É no Allen Tá Elipa Barragem de frente E E a do Samir Balavó Aeroporto também tá no jogo, né? Que a favela é de vocês Não, é comunitária É comunitária é de vocês Correto? Na real não Porque entra a gente do sindicato lá também Não é só a nossa não Entendi Isso aí eu tô sendo sincero Tá, vou ver com minha rapaziada aqui Segura aí Eu ia do Norte Porque é mais fácil Correto Por mim A gente vai Tá, vamos lá São cinco, né? Vocês curtiram, né? Proposta do pai, né? Curtiram Tá, vamos lá Tem barragem O que que é esse cara ali chegando? É o fim Barragem Elipa A do Alin Vamos tirar, né? Barragem Elipa Balavó O que mais? Tem mais uma China Que ele tá falando Não Essa é a Balavó É da Balavó E Pedreira 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 também É, também Posso falar um bagulho, mano? É entre Barragem e Elipa, né? Eu prefiro Pedreira A do Balavó Não, a Pedreira Não é um deles mais, não Mas ele foi assim que tá em jogo Pedreira pode Mas esse problema é muito grande A Elipa é a menor Essa é a que tem deles Por ela ser grande é melhor Porque não vai ter muita gente Marcando todas as posições Mas a Elipa Ela tem duas entradas A do Elipa é gigante É a maior, viu? Então, a do Elipa é a maior Seria mais fácil de se infiltrar, tá ligado? Só que a da Barragem Acho que a gente conhece melhor também Bem mais roubada Eu ia de Barragem Não é tão roubada Porque a parte de cima dela Pega a parte de baixo Eu também acho que não é roubada não Viu, dois? Eu acho que fica muito tempo Entre Elipa e Barragem, mano É, o que eu falei É porque Elipa a gente não conhece, né, mano? É, Elipa a gente não conhece É, Elipa Eu ia de Barragem, mano Ó, aquela que era do Chibau É do Elipa? Isso Mas lá é impossível Lá é muitas escadas lá, velho Sério É gigante A da Baravó também é impossível de entrar, mano Só tem aquelas subidas principais Acho que dá pra ir de Barragem, mano Porque tipo assim, ó Não dá, não dá A gente vai poder entrar pra qualquer lugar Colocar carro Então É Nisso vai ser mais a estratégia que vai cantar, entendeu? Só mantém aquele bagulho que eu te falei, mano Todo dentro da favela Não, isso aí Suave Já passei os Já passei a proposta pra ele como vai funcionar E se a gente ganhar esse negócio A gente pega a Barragem e o Elipa pra gente, né? Pelo que eu entendi Eu não sei Mas isso aí é Não, não é pra gente É pro Shelby Não, sim Mas pra gente A gente tá do lado dele por enquanto Exato, exato Sim Eu não sei qual vai ser a favela Enfim Barragem, então? Aham Aham Eu acho que dá pra se garantir melhor A gente Se tu diz mais vai Um blindado Tá ligado? Comprar um arrumpo Juntar dinheiro até lá Se for amanhã Botar todo mundo pra farmar Juntar o dinheiro da galera Que tiver de venda Comprar um arrumpo Vamos literalmente Vamos literalmente fazer invasão Como a gente fazia antigamente Entendeu? Se tiver L ao alcance A gente pega um L Vou falar pra ele Entendeu? Que qualquer veículo é permitido Mas ele é mais visual Nossa, e meu visual de cima É muito bom Viu, mano? Eu enxergo todo mundo Tá Demorou então Vamos de barragem Não, qualquer veículo O cara vai meter um blindado lá dentro Ué Deixa Tira o minitangue Porque ele tava me ameaçando Não, rapaziada Qualquer veículo ao nosso alcance Qual é o veículo ao nosso alcance? No máximo helicóptero E no máximo blindado Pronto Ué A gente tem como ter um minitangue? Não tem, pô Então não Ué Você não acha que é bom Lançar isso aí pra quarto Ou vai ser pra quarto? Não, é Vamos ver Vamos ver o dia Vou falar coisa aí Suave Vamos lá, chefe Vamos recapitular aqui Só o qual vai ser É As questões aqui pra Ocorrer essa invasão Certo? O dia Deixa eu ver aqui Amanhã é terça, né? Eu acredito que Quarta-feira Vai ficar melhor pra geral aqui Certo? O que você acha? Tá aí, ô, bonitinho? Por mim tá ok Não sei, meu irmão Ele deu uma dormidinha, né? É, ele às vezes tem problema Assim, tem uns lápis Esse empateu Oi, irmão Oi, irmão Oi, irmão Ah, não, tô com a cabeça Tô com a cabeça um pouco Tá, vamos lá É... Ah, veio a pedir um negócio aqui O restaurante acabou de fechar Segura aí Vamos fazer Dessa forma aqui, então Vou só Recapitular aqui Se a gente O dia, no caso O dia Acho que em quarta-feira Fica melhor pra todo mundo Porque Terça já é muito em cima da hora Certo? Bom, eu não quero mais não Não vou dar mais porra nenhuma Esse cara tá de sacanagem Tô falando sério, cara A escolha é de vocês Vocês não vão dominar nada A minha proposta é o seguinte, cara Eu tenho uma contra Vocês falam que vocês é o brabo Que a gente tá com medo e tal Vamos fazer diferente, pô Vocês têm três dias aí Pra manter Com vocês a favela lá Comunitária A favela do aeroporto Todas as tropas de pista Vão poder invadir a qualquer momento Ou Se vocês preferirem A gente pode marcar Mas A cúpula Não se envolve Como é que é? Não entendi Eu vou repetir, irmão Vocês têm três dias aí Pra ficar com a favela lá do aeroporto A favela comunitária Não tem liderança Vocês vão poder trazer Pessoas pra ajudar vocês Pra dominar a parada Porque se vocês dominar A favela da barragem E depois ficarem lá A galera vai fazer retaliação Vai pegar vocês depois Então Tô te dando uma boa saída, cara Uma negociação justa Pegar a favela do aeroporto Que é comunitária Vocês ficam lá durante três dias Se vocês conseguirem manter a parada É de vocês Enquanto isso A galera da pista Vai poder entrar lá Tentar dominar Redominar E a escolha é sua Pista no caso Não, mas Vamos lá No caso agora Você tá fazendo uma proposta Que já não cabe a mim Aí quem tem que decidir isso aí Já não sou eu Porque eu não sou A frente da situação Então não é comigo Então vamos ver o seguinte Que já fugiu do contexto Que a gente tava Conversando A gente pode ficar com alguma favela Que seja comunitária Caraca, eu ia pedir um lanche aqui Mal bom, velho Mas Eu acho que é uma favela ali Um pouco Mal localizada Você não acha Vocês querem invadir alguém? Pelo meu visto Vocês querem mostrar Que vocês são Bons relativamente Cara Quem deu a proposta De invasão E de favela Que não fui eu Nem eu dei a proposta De invasão Ah, então perfeito Dei a proposta De resolver essa parada Correto Então você tem que tratar com ele Não é com a gente A gente tá aqui Como um prestador de serviço Ele que é o Cabeça da parada Então A proposta aí O senhor Shelby É o que? Vocês dominarem a favela Comunitária Durante esses dias aí A galera da pista Vai poder utilizar a favela E cabe a vocês Como ela vai ser administrada A cúpula não vai intervir Essa é a minha garantia Na invasão Mas não sei se tem pessoas Lá dentro Vocês não tem pessoas Lá dentro Tem, cara Mas aí que dá o ponto Rapaziada, deixa o like Bora bater no meu carro Vocês querem invadir A favela comunitária Marcar uma invasão Beleza Só que Pô, vocês vão perder a arma Vão perder Ah, cara Vocês querem invadir, né Então Irmão, vocês querem invadir De qualquer forma Não querem Eu tô dando uma outra saída Aí cabe a vocês Não tô esquentando A cabeça que eles vão fazer Não, se eles quiserem Deixar a gente sair vivo Aqui, eles podem fazer O que eles quiserem Que tá de boa Tô sendo bem sincero, irmão Eu tô falando pra vocês Se vocês tomarem A favela da barragem Basicamente Todo lado da cúpula Vai se voltar contra vocês Se vocês querem Conquistar alguma cidade Vocês têm que começar A pensar um pouco mais A frente, entendeu Que seria muito fácil Eu matar o patino E acabar com o sindicato Mas toda vez Que você matou uma pessoa Parece outra, cara O crime é assim Todos nós somos substituídos Conversando O urso aqui Da frente Assim, mano É o que eu falei Por mim Eu não me importo De defender De invadir Do que ser Se for Tu que Tá à frente Que decide Que a gente Que for melhor Pro nosso lado No caso O bom Caso a gente pegar Esse local aí Dá até pra Colocar um pessoal Nosso lá dentro Pra aquele pessoal Lá aqui É Olha só É Isso aí é interessante Só que meio que O que eu ia Querer de vocês Junto com a viúva E vocês É tomar em conta Entendeu Com a palavra Entendido Será que vocês conseguem Tomar conta Dos dois locais De onde vocês estão Nesse local Cuidar que você fala A gente ficar Como um Um suporte Pra aquela rapaziada Seria isso? É Se eles forem Defender A gente iria lá Pra ajudar Tipo isso Se alguém No caso Se alguém fosse Invadir a gente Ele iria lá Pra ajudar eles A defender Sei lá Chegava lá Ver o que os caras Tavam presando Tipo É Você tem que mostrar Quem manda Entendeu Se alguém chegar lá Pra tentar fazer Qualquer gracinha Vocês tem que mostrar Quem manda Entendeu Porque vai chegar Tenho certeza Que esses caras A gente vai dar as costas Vocês vão colocar Alguma tropinha deles Pra tentar invadir lá Mas vocês estão falando Da comunitária? É Ó Seguinte Presta atenção Mas olha só Um ponto que eu não sei Se vocês perceberam Aquela favela lá Não é só dele É do patino também Aí querendo ou não Vai estar assumindo Dois B.O. de uma paulada só Entendeu? E o que ele quer O que ele quer fazer É tirar o B.O. Tudo das costas dele Sendo bem sincero Eu não sei Se eles vão Cara Quem eles teriam Pra colocar Pra bater de frente Ele com a gente Vamos lá Vamos ser bem sinceros Tá? É Balavô É uma opção Certo? É Vidigal Segunda opção Literalmente Quem tem mais? Desculpa Mas Em questão Se eles colocarem Toda a rapaziada Junta A gente não conhece A favela E em cima da ponte Pega toda ela Tá ligado? Não, não Isso aí Não, não Isso aí não tem que ter Tá Vocês estão pensando Caso os caras Bota Ninguém vai Botar sem cabelo Ó O que eu penso Tá? A favela é nossa A gente vai botar Alguém pra cuidar Se eles quiserem Armar uma invasão Mano A gente vai tá Pra contenção e suporte Tem o Chibal Tá ligado? Chamar a galera Do Chibal Chamar a gente A gente vai pra cima Mano Não tem que ter papo Isso Isso eu acho Que é bom E fora que Quem vai tá lá É os moleque O É E também tem a questão Do Só que eles vão tá lá Mas vai ter outros pessoal lá junto Entendeu? Porque é comunitário A favela Isso então Vai ter o pessoal do Patino também Entendeu? Só que aí o que acontece É A partir do momento Que a gente começa a fornecer Algumas coisas Que o pessoal dali Não oferece Acho que a lealdade deles É um pouco mais fácil Entendeu? Vamos pedir alguma coisa Pra comer E a gente pode negociar O nosso DBS Os nossos produtos Lá tem bastante gente Só que se acontecer Dos três lá Se rebelar Contra a gente Vamos supor Que a gente coloca A outra Eu acho que assim Tu vai conseguir Demonstrar muito poder Cara Imagina nesse tempo aí Tu conseguir segurar A parada das duas Força maior aí Que tem na cidade É porque que eu tô apontando Não para mano Não sei Pra mim É Legal Eu não sei Eu acho que dá pra segurar sim Eu tenho certeza Só que eles vão vir atrás da gente Eles vão querer saber Quem são vocês Vão querer saber tudo A parada que a gente tá assumindo O bagulho é Toda vez que a gente for defender Isso vai ser o maior problema Porque normalmente a gente anda com a mochila Mas eu tenho um negócio Pra tirar o sindicato da jogada De querer alguma coisa lá Entendeu? Sim Não, não Mas esse não é nenhum problema O problema é que a gente vai ter que Por exemplo Toda hora trocar Tirar a mochila E ficar Sei lá Só sem mochila Basicamente Mas isso aí É até que de boa Tá Vamos lá Então fechou isso aí? Sim É por mim A partir desse momento A gente toma conta disso Se o Hugo tá aí? Tô, tô aqui Se quiser passar alguma visão E ver o que é que tu acha Mano, deixa eu ver se peça uma comida Caraca, moleque Também, também Mas é aquela parada Se ele falou que é tropa de pista Acho que ele não tem que envolver Quem tá dentro do bagulho dele É só deixar falado ali Ele mesmo falou Tropa de pista Não a tropa dele Então Eu acho que ficaria bem mais fácil É Vou dar um papo pra ele Qualquer coisa Vocês podem Me chamar de canto Eu acho maneiro Limitar um horário Tipo A partir de tal horário Entre 11 e 1 hora Entendeu? É, tipo isso Não é exatamente esse horário Mas por exemplo Pô Às vezes 7 horas da manhã Não vai ter ninguém lá E às vezes Sei lá 5 da tarde Também não vai ter ninguém lá Então Coloca um horário Entre, sei lá 10 horas 10 horas Até, por exemplo 3 horas Eu acho que é um horário Acho que a gente nem precisa citar o horário pra ele Eu acho que ele vai ter um bom sentido Eu acho que não Porque vai brotar a cara lá 7 horas da manhã Pode falar isso aí Porque é bom deixar ele firmar Tá, então vamos lá Ah, velho Preciso pedir um hambúrguer, velho Você tá com medo, viu? Relaxe Esse é o primeiro estado Então, senhores O garçom foi eu Deixa eu ver aqui Se eu consigo pedir agora Eu ia pedir, mano Bagulho é mó bom, velho Mas fechou o restaurante Que ótimo A partir do momento Que eu tenho que soltar vocês A favela comunitária é nossa Vai passar por nossa gestão Não quero ver Nem você Nem seu irmão Nem patina Entendeu? E o que acontece é o seguinte Eu não tô negociando com ele Entendeu? Se ele vier atrás de mim Você vai sair daquela favela Da parte de trás lá Que você transformou De comunitário E vai devolver pra ele Eu não quero que vocês Invadam ou tentam fazer gracinha Ô Shelby Com todo respeito Você tá peidando pro patino Porra Tá começando errado Desse cara Três dias Pronto Que bagulho De devolver favela pra ele Pô Você tá fechando Mano Vocês trabalham pro sindicato Agora já pegou a varola de vocês Tá de sacanagem? Pô Devolver favela Relaxa Relaxa que hoje foi o teu dia Amanhã é o do patino Relaxa Então beleza Porque porra Devolver favela pra patino O cara colocou um Quase matou a minha filha Pô Vocês estão de sacanagem Mensagem do DBZ no hype Ah foi 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 no hype Vocês estão falando Esse vai ser o seguinte A partir do momento Que a gente Liberar vocês aqui A favela que vocês dividem lá Vai ser nossa Entendeu? É ele não é? Eu não quero Ah mano É por isso que vocês estavam falando De DBZ Eu não tava entendendo Se eu descobrir que tem alguém De lá Que tá Dando Informação pra você Ou pro seu irmão Eu já falo com ele rapaziada Só terminar aqui Essa reunião Eu vou dar um tiro bem na cara Dessa pessoa Que ela Vai ser difícil acordar Pige alguma coisa Pra mim Pô Quanto a isso aí Pode ficar tranquilo Porque negócios São negócios Para nada de homem Não faz curva Entendeu? Tá Tá certo irmão? Você concorda aí? Pô perfeito Tá tranquilo Tem um Opa Claro Não quero gracinha Nem nada do tipo É vamos evitar Certos horários Tem horário aí Que o pessoal tá trabalhando E tudo mais Aí na cidade Muita criança também Fica na favela Não vamos querer envolver Essa rapaziada aí Exatamente Então Só de Só de Só de noite Só Qual horário aí Que seria legal Vamos pensar aqui Só a noite Pô Igual a sala Das 10 às 3 Eu acho que é um horário maneiro Só a noite não Porque pô Tem noite aí Que tem festa Na favela Entendeu? Não dá pra Envolver essa parada Pra não ter um Engraçadinho lá 7 horas da manhã Enchendo o saco Perrecando Com 50 cabeça lá Pagando de bonito Marca desse horário aí Das 10 às 3 É um horário Interessante pra todo mundo Muito tranquilo Pagando de vocês Parabéns Agora é só fazer o pix Pra mim 10 bilhões Deixa eu te fazer o pix Aqui Não pô Não pô Sem negócio de revólver Não Foi sem querer Beleza Das 10 às 3 Savela comunitária de vocês Uma semana né Três dias na verdade Três dias Três dias Três dias o que? Ah Pelo menos aí pô A galera da pista Vai retalhar isso aí Com certeza Não Mas Três dias você acha Num bom tempo? O que você acha? Três dias Eu sei Quarta aqui Sexto Tá Três dias E é isso Fechou Pode tirar meu gemo aí Por favor Não Seguisse Seguisse que a polícia Tá atrás de você Você vai algemado pra casa Eu deixar ele algemado também Os dois Deixa ele algemado O outro ali tem algema Não tipo a ideia Eles tem Não vai ficar passando A mãozinha Se aquele ali gosta de apanhar E deve ter feitichinho Algema também Tranquilo velho Joga eles dentro da água Tira a algema deles Deixa eles matando lá E vamos embora Pelo jeito ele gosta de montanha Ele tem uma casa lá na montanha né Acho que dava pra levar ele lá Em cima lá do morro E deixa ele lá Deixa ele pegar Deixa ele aqui no meio desse mar Que era maneiro Eu acho que os dois É eu largo ele lá dentro Lá Desalgem Eu acho que Eles não vai conseguir nadar O gemado né É O gemado nadar é difícil Mas consegue Não é impossível Não é impossível não Eu ia te refutar Mas já que você corrigiu Nada mal do cachorrinho Deixa eles com a gente Deixa os dois Boia não Boia não A gente Coisa deles Negócio fechado Foi bom fazer negócio com os senhores Agora vocês estão com a gestão do urso Viu Vagabundagem Deu bom hein A questão é a parada com patina agora Tá ligado Não Patina não vai se meter lá Se ele se meter lá A gente Ah ele vai querer se meter Ele vai querer se meter viu Sabe qual é meu maior medo Sabe qual é meu maior medo Ele mandar a gente entrar lá Eu pensei nisso agora Ele vai Ele vai Eu pensei nisso agora Ele falar assim Quer saber Eles estão com a favela lá E tem quem defender Não tem Vou mandar a Turquia pra ir lá Tá ligado E aí a gente Se não for vai Ficar um tanto quanto Suspeito E se for vai matar Dos nossos Dominar Caraca É verdade Ou a gente se resolve Com ele Entendeu Eu acho que vai ter que fazer Um acordo Com ele também Eu acho que é bom Pegar ele Eu acho que é bom Pegar ele Sim Tá bom Então amanhã A gente vai atrás dele Já que vai ser A partir de quarta Dá pra gente pegar ele amanhã Tava pedindo meu lanche Bruno Por isso que eu não tava Prestando atenção O funcionário dele lá Beleza Então amanhã A gente vai atrás desse pessoal Ah perfeito É isso então De resto Pode deixar que a gente Dá um jeito Mas até o momento Acho que não é bom Vocês ir lá não Porque provavelmente Vai ter gracinha Entendeu Não Não Na favela Que você fala Não De forma alguma Pode ficar só Até porque eles vão ter que desocupar lá Deve ter muita gente Então Amanhã a gente vê como Faz pra Já iniciar a dominação Tá Fechou então A gente vai cuidar do garoto ali Valeu Xabi Tamo junto Oh se chave Oh se chave Xabi Xabi Claro Xabi 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 O que é isso?